A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES na Avenida Cisbrasil 591 em frente ao Shopping Novo Center e em Camacuã na rua Zeca Neto 948. Uma mulher de 32 anos que estava desaparecida da casa de seus familiares em Camacuã foi encontrada na manhã deste sábado em TAPES. Daiane da Silva Espírito Santos, de 32 anos, foi vista esta manhã na Praça Central de TAPES. Através das redes sociais, familiares realizaram um pedido de ajuda e localizaram a Daiane. Em contato com nossa equipe, a família agradeceu a colaboração de todos aqueles que ajudaram nas buscas. Daiane já retornou para sua residência, onde se encontra sob cuidados da família.